Eliana e Damião interna Egídio no hospício. Eliana e Damião vai ter a ideia genial de internar Egídio no hospício. Tudo acontece quando Eliana vê que Egídio está completamente fora de si e diz para Damião, 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 eu tô pensando em uma ideia genial. Agora como mulher do Egídio e casada no papel com ele, eu tô pensando em internar ele no hospício. Parece que ele não está bem da bola. Damião diz, você poderia me explicar? Eliana diz, o Egídio não está muito bem da cabeça. Dá pra ver pelo jeito que ele me trata. É só eu gravar, mostrar para, enfim, mostrar como ele me trata, mostrar a forma que ele faz comigo e internar ele no hospício. Assim a gente vai ficar com ele lá no hospício. E eu sempre vou visitar ele para dar uns comprimidos para ele piorar a cada dia. Damião diz, nossa, Eliana, você seria capaz disso? Eliana diz, você não sabe do que eu sou capaz, Damião. Você não sabe do que eu sou capaz. Damião diz, eu gostei da sua ideia, Eliana. Eliana diz, claro que você gostou da minha ideia, Damião. Isso tem a ver com você, né? Enfim, a gente se vê livre do Egídio. Damião diz, isso vai ser muito bom. Se ver livre daquela pessoa chamada Egídio. Eu gostei da ideia. Assim, ele faz, bota o plano em ação. Egídio é levado para o hospício. E a Eliana vai visitar ele e dá um compromido e diz, Egídio, eu te botei aqui porque você não está muito bem da cabeça. Você vai ficar bem a cada dia. Egídio diz, você está me enganando? Eu estou ótimo da cabeça. A Eliana diz, olha a forma que você está falando, Egídio. Como você quer que eu acredite que você está bem da cabeça? Egídio diz, você está querendo manipular a minha cabeça, Eliana. E esses compromidos que fazem eu dormir, fazem eu ter comportamentos estranhos, Eliana. Eliana diz, Egídio, se acalma. Eu estou muito preocupada com você. Mas muito mesmo, Egídio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.